Minha vida é uma colisão Conheci um bom partido que partiu meu coração Só que o tio está apressado, está a correr é muito Só estamos juntos há dois meses e já quer me fazer pedido Já me deu uma carrinha e emprego pra minha mãe Só que quando a gimola é demais, o santo desconfia 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 Tem uma colega no serviço, cheia de não me toca Diz que não dá confiança e que não suporta A gente é burra, de repente tudo muda Vem aí no top a bola, minha vida melhorou Até pra jantar me convidou Só que quando a gimola é demais, o santo desconfia Quando a gimola é demais, o santo desconfia Quando a gimola é demais, o santo desconfia Agora tropica é o show Aquele patrão que me promoveu, sem fazer nada E o meu salário que subiu E o meu salário que subiu de repente Eu tive um namorado e a mãe dele não me gostava Todos os dias reclamava, ganas a me falar Ai, Deus que mal eu fiz, pra viver tão infeliz Me chamava de lixo, me chamava de lixo De repente tudo mudou, joguei no top a bola E a minha vida melhorou Até pra jantar me convidou Só que quando a gimola é demais, o santo desconfia Quando a gimola é demais, o santo desconfia Quando a gimola é demais, o santo desconfia Ai, quando a gimola é demais, o santo desconfia Música Isto já parece um rio onde a água é salgada Camarão que dorme, a onda leva Música 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 Música